Quem vai pegar a estrada neste fim de semana deve tomar alguns cuidados com o carro. Os fiscais de trânsito estão mais rigorosos com o insufilme dos veículos. Mesmo com o céu nublado, teve gente que pegou a estrada nesta sexta-feira. Tirar um dia para passear, para curtir a vida, para levar a família para passear, para dar uma volta. Na barreira da M010, a fiscalização continua reforçada, assim como as ações educativas de alerta contra a malária. É que nessa época de chuva, é mais fácil ser infectado. Pedimos que a população evite permanecer em garapés e entrar em matas após as 17 horas e antes das 7 horas da manhã, que utilizem repelentes e camisas e calças compridas à noite e mantenham suas casas teladas, portas e janelas teladas. Na ponte sobre o Rio Negro, os fiscais estão bem rigorosos. Este motorista só foi liberado depois de retirar o insufilme do carro. Eu acabei de comprar esse veículo e ele estava com uma película que não é autorizada. E ao invés de o policial me orientar, ele já veio com esse gesto dele, abusivo, e pegou e me notificou e fez eu e minha família passar por constrangimento aqui arrancando essa película. Usar as películas não é proibido pelo Código de Trânsito, mas existem regras. Esses insufilmes são esses espelhados, esses espelhados que refletem na vinda de outra pessoa, podendo causar acidentes. Então, esses insufilmes são proibidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, eles estão sendo fiscalizados, estão sendo parados os veículos, estão sendo retirados os insufilmes e, posteriormente, sendo liberados e autuados. A infração custa R$ 127,00 e o condutor ganha cinco pontos na carteira. Quatro pontos de saída da cidade estão passando por fiscalização da PM e DETRAN nessa sexta-feira. Aqui na ponte sobre o Rio Negro, devem passar, só hoje, cerca de 800 veículos. No porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, a movimentação foi tranquila durante todo o dia. Um homem foragido do Compasde foi preso hoje. Ele estava trabalhando como mototaxista e usava documentos falsos. Na carteira de identidade falsa, o mototaxista usava o nome de Carlos Antônio Garcia, mas o número do documento era de uma mulher. Ele foi preso por policiais militares da Nuna Cicono Zumbi, zona leste de Manaus. Nós estávamos fazendo patrulhamento na rua Antônio Matias, no São José 1, quando a VTR 6122, ela recebeu um comunicado de que o cidadão numa moto, vestido de mototaxi com garupa, ele estava com intenções de meter um assalto, junto com uma Kombi branca. A documentação da moto também era falsa. Ele já foi condenado pela justiça por homicídio e estava foragido. O mototaxista vai responder também pelos crimes de falsificação e receptação de objetos roubados. A Receita Federal começou a pagar hoje o sexto lote de restituição do imposto de renda da pessoa física de 2012 e dos últimos quatro anos. Os beneficiados são aqueles contribuintes que regularizaram a situação na Malha Fina. Aqui no Amazonas, são quase 8 mil pessoas. O período do defeso vai deixar o peixe mais caro nas feiras e mercados de Manaus. O aumento deve chegar a 30%. A feira da Manaus Moderna amanheceu lotada. Muita gente acordou cedo e veio em busca de peixe. O cardápio de hoje, o que vai ser? Ah, Tucunaré. O amazonense não abre mão de um bom peixe. E quando o preço está em conta, melhor ainda. Hoje o preço está bom? Para mim está. Eu não sei para os outros, mas para mim está. Principalmente, olha, eu gosto muito de jaraqui. Eu vim atrás do jaraqui alvado. Ele está alvado. Hoje ainda foi possível comprar 20 sardinhas por 20 reais, mas o consumidor tem que preparar o bolso. Provavelmente vai subir um pouco, mais pouco, não é muito não. Quer diminuir a quantidade de peixe, aí aumenta um pouco. Em média, o aumento deve ser de 30%. O quilo mais barato do Pirarucu, por exemplo, hoje vendido a 13 reais, deve subir para 16. Ah, quando está mais caro sim, a gente tem que substituir, fazer uma opção por outra coisa. Mas vale lembrar que Matrinchã, Pirapitinga, Sardinha, Pacu, Aruanã e Mapará estão protegidos pelo defeso. A pesca e a venda são proibidas até março do ano que vem. A lei vale também para o Tambaqui e Pirarucu. A gente está trabalhando com pouca quantidade, só mesmo para vender no mesmo dia. É o que eles falam que vai aumentar o preço. Desde outubro, só é possível vender essas espécies com autorização do Ibama. E em tempo de defeso, a melhor estratégia é peixe em chá. Quando não dá para comprar mais barato, dá para negociar? Dá para negociar. Dá um jeitinho, né? Em instantes, a movimentação cresce nos shoppings já por causa do Natal. E a gente vai ver como estão as obras do novo aeroporto Eduardo Gomes daqui a pouco. E a gente vai ver como é o Ansal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri